Cena comum nas escolas de todo o país. Estudantes carregando mochilas pesadas, cheias de livros e cadernos. O volume excessivo de material pode prejudicar a saúde. De vez em quando eu sinto o dono, dependendo do dia, tanto de material, caderno, livro. Eu acho totalmente desnecessário, porque nem sempre todos os livros são utilizados. Além do transporte público, de manhã, lotado, gente indo para o trabalho, chegam com as colunas todas doendo, então explica demais. Alguns colégios oferecem espaços para evitar que crianças e adolescentes carreguem tanto peso. É o caso dessa escola pública em Brasília. Mas não existem armários suficientes para todos. E para ter conforto, os estudantes têm que pagar uma taxa mensal de 70 reais. Não são todas as pessoas que têm armário aqui na escola. Eu acho que nem metade, eu acho que um terço das pessoas aqui tem armário e tem que pagar pelo armário. Eu acho que isso não deveria acontecer, porque não é todo mundo que tem condição. Este ortopedista explica que a maioria dos problemas de coluna na vida adulta são gerados na infância e na adolescência. O excesso de peso da mochila escolar é um dos principais vilões. A maioria dos problemas da coluna estão relacionados com a postura e com as lesões que são consideradas musculares, as contraturas musculares, a sobrecarga muscular, as dores que a gente chama miofaciais na região da coluna. Então, essas dores e essas lesões, elas vêm desde a adolescência, desde a época em que essa criança, esse adolescente, ela é submetida a uma sobrecarga. Um projeto de lei em análise no Senado estabelece que estudantes devem carregar na mochila o equivalente a, no máximo, 15% do peso corporal. Para garantir que a medida seja cumprida, a relatora da matéria na Comissão de Assuntos Sociais acrescentou um dispositivo que obriga as escolas a oferecerem armários para todos os alunos. A proposta foi aprovada pelos senadores e ainda precisa ser votada em segundo turno na comissão. A Sociedade Brasileira de Ortopedia prevê que 60 a 70% dos problemas de coluna na vida adulta foram desencadeados por peso excessivo carregado na infância e na adolescência. Nós temos aí uma entidade científica americana que mostra que foi que limitou em 15% através de estudos o peso corporal como limite do peso do material a ser carregado pelas crianças. No meu ponto de vista, ela é imperfeita para o objetivo que o projeto tem. Não sei que cada família em casa tenha uma balança para dizer qual é o peso que está contido naquela mochila. Talvez mais eficiente, mais eficaz do que definir o peso da mochila, é definir o modelo da mochila. Hoje em dia nós temos aí as mochilas com rodinha que podiam ser um padrão adotado nas escolas estaduais e municipais. Eu entendo que devemos aprovar essa matéria porque, embora ela seja de difícil fiscalização, digamos assim, ela vai acabar servindo, no meu entendimento, como uma orientação para as escolas. O fato é que alguma coisa precisa ser feita.